Como se cria a própria identidade? Como é que nós conseguimos nos reconhecer como aquilo que somos? O problema da identidade é um problema que é recorrente em filosofia, em psicanálise e na vida cotidiana, não? Por isso, acho que é importante voltar ao que Freud entende por identificação e dialogar com Freud, nesse sentido, para poder examinar aquilo que chamamos de identidade, de identificação. Meu nome é Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Freud usou o conceito de identificação pela primeira vez em uma carta a Fliss, seu amigo médico, com o qual trocava cartas, escrevia uma série de manuscritos que depois levava. As cartas e os manuscritos a Fliss são considerados a pré-história da psicanálise, são considerados a base da psicanálise. São formulados na década de 90, então é muito importante voltar a esses textos, essas cartas, esses manuscritos a Fliss. E é aí, então, como eu disse aqui, Freud usou o conceito de identificação pela primeira vez em uma das cartas a Fliss, de 17 de dezembro de 1897, em relação com o desejo recalcado de agir como, ser como, vinculado ao sentimento de inveja e também de ciúme. A identificação se fundaria, segundo a proposta de aquele Freud, é na suposta realização do desejo, num outro que eu recalco. Por um mecanismo de deslocamento, o sujeito entende que o outro faz aquilo que eu não posso ou por qualquer impedimento não me é permitido fazer. Assim, a inveja e o ciúme seria um tipo de sentimento que aparece quando, desde um eu, me reconheço como privado de um objeto de desejo, do qual o outro o sufriria e eu atribuiria minha privação a esse o sufruto do outro. Eu não posso porque ele pode. Ele pode porque eu não posso. O sentimento de ciúme ou de inveja pode aparecer na constituição de identidades individuais, mas também de identidades grupais e coletivas. E se reconhece muitas vezes no seguinte enunciado. O negro não trabalha. O judeu tem dinheiro. O favelado recebe todo do Estado sem trabalhar, enquanto eu pago meus impostos, etc, etc, etc. O outro indivíduo. O outro grupo nomeado. O negro. O negro. O judeu. O favelado. O musulmano. O homossexual. O estrangeiro. Ou qualquer outro que funcione para destacar a alteridade que não se someteria à lei do recalque. que estaria usufruindo de algo que a princípio deveria me pertencer, mas sou privado de tê-lo. Deste modo, a preguiça com relação ao trabalho, o descanso com as responsabilidades, o dinheiro fácil, a proteção e os cuidados privilegiados, seriam usufruídas por outro, que não sou eu. E essa seria a causa ou a origem da minha privação. Reconheço-me individualmente ou grupalmente como carente, como não sendo o atendido nas minhas demandas dirigidas a um grande pai imaginário, que pode ser Deus, o Estado, o Presidente, a instituição, uma justiça universal, que deveria me reconhecer como desprovido do que mereço. O sentimento de abandono ou de não ser o suficientemente amado ou de ser trocado por outro objeto de desejo é concomitante com o desejo inconsciente de estar no lugar de aquele que é denunciado, como não se sometendo à operação de recalque ou às exigências da vida social que, a princípio, todos deveriam obedecer e que ou, a princípio, também estariam obedecendo. Em a interpretação dos sonhos, e aqui já entramos nos primórdios do que poderíamos dizer que é a própria psicanálise, A noção de identificação aparece como identificação histérica. Devemos destacar que não se trata de uma mera imitação, mas de apropriação, identificação como apropriação. No mecanismo de condensação, que está explicado no capítulo 6 da obra A Interpretação dos Sonhos, o mecanismo de condensação, quer dizer, condensar em um lugar vários elementos. No mecanismo de condensação, a identificação aparece no como se aproximação, fusão, explico, um traço de identificação ao qual se identifica o sujeito é incorporado por este no processo de identificação. E incorpora-se algo no outro exterior, que ao mesmo tempo que é estranho, também é próprio. O eu se identifica em esse elemento estranho que já é interior. O fenômeno de incorporação do traço do objeto ou da pessoa amada em a identificação histérica é o ponto fundamental que queremos destacar aqui, em esta conversa. em três ensaios para uma teoria sexual, um texto posterior à Interpretação dos Sonhos de 1900, 1899 para 1905, em três ensaios, então, Freud avança ainda mais em relação identificação e incorporação. Esse é o viés que queremos destacar. Freud afirma que uma primeira organização pré-genital é chamada de oral ou caníbal. Tratar-se-ia em torno de um momento da constituição do sujeito onde a atividade sexual não se separou ainda da nutrição, onde não se tem diferenciado entre opostos sujeito-objeto, mãe-bebê, o leite da mãe, por exemplo, serve para nutrir a criança e, ao mesmo tempo, se oferece como elemento de satisfação. Dito por outras palavras e nós já sabemos porque é um exemplo muito recorrente na psicanálise. O objeto da atividade, a nutrição, seria também o objeto de outra atividade, a satisfação. a nutrição passa a ser satisfação, a satisfação se apoia na necessidade da nutrição e, assim, se transforma não apenas em uma necessidade biológica, mas em uma meta sexual, quer dizer, de satisfação e seria a incorporação do objeto, quer dizer, ao tomar o leite da mãe, o bebê se nutre, mas em outro registro o bebê se satisfaz e também incorpora a própria mãe. Porém, há algo a ser destacado nessa situação que nos interessa especialmente aqui. Não há distinção ou limite entre interior e exterior. O exterior, o leite, é interiorizado. O leite e o bebê não estabelecem uma relação sujeito-objeto. Podemos dizer que temos quase objetos confundidos em uma mesma nebulosa. E isto é considerado por Freud como um paradigma de identificação. A identificação é um lugar nebuloso no qual se confunde o eu e o outro. Em Moisés a religião e a religião monoteísta, um texto já do final da obra de Freud, de 1939, podemos dizer, é o último texto de Freud. Freud repassa dados antropológicos da comida da cerimônia totémica, comer a carne dos pais, e lembra que embora se atribua o canibalismo a seres humanos primitivos, algo disso aparece nas nossas crianças de acordo com a experiência analítica. não só odeiam o pai porque fica com a mãe, mas também o veneram como um arquétipo e querem ocupar o lugar do pai. Assim, o ato canibal poderia ser compreendido como a identificação por incorporação de uma das partes do corpo do pai que permite ao mesmo tempo matar, incorporar e ocupar seu lugar. Em Introdução ao Narcissismo, um texto de 1914, a identificação aparece no deslocamento da escolha de objeto narcísica para o modelo de relação parental ou sustitutivo dos pais, quer dizer, a criança escolhe seu objeto de modo narcísico narcísico e passa para o modelo de relação parental, quer dizer, que na Introdução ao Narcissismo, a identificação passa de uma identificação narcísica para uma identificação com o sustituto dos pais. O que mostraria como condição necessária para uma saída do narcisismo a aparição do ideal do eu. Desse modo, se abriria o leque de relações que possibilita o jogo das identificações e a aparição de objetos sustitutivos. Então, começamos a introduzir novos objetos como sustitutivos de aquele ideal originário. Em Psicologia das Massas e Análises do E.O., outro texto de Freud, de 1921, aparecem três formas de identificação. A identificação preedípica, a identificação do sintoma da pessoa amada, a identificação com o ideal do eu. Vamos a explicar brevemente. A identificação do sintoma da pessoa amada tem como exemplo a tosse do pai de Dora. No caso Dora, trata-se de uma elaboração da noção que aparece na interpretação dos sonhos. Este elemento será articulado por Lacan já não como uma identificação secundária, mas como uma identificação primordial. Ele vai chamar isso de traço unário no seminário 9. A identificação do terceiro caso, a identificação do ideal do eu é no colocarse no lugar do outro, producendo a identificação da comunidade. Trata-se da relação entre cada indivíduo da comunidade e o condutor do grupo ou da massa. tudo se passa como se fossem modos de distanciamento entre o sujeito e objeto de identificação em procedimentos de incorporação, assimilação e idealização. Cada um desses três modos que eu mencionei podiam ser pensados como incorporação, assimilação e idealização. Em Totten e Tabu, outro texto de Freud, Freud nos conduce a pensar na experiência de devorar o inimigo como uma experiência de gosto ou mais ainda de amor caníbal em relação com o inimigo. O caníbal não come aqueles que de algum modo não gostam. Uma relação libidinal vincula os inimigos ao ponto de incorporar parte do outro para que depois de morto sobreviva no próprio corpo. Em o ato de devorar partes do inimigo o caníbal incorpora apropria-se das qualidades de aquele. Mas o curioso é que a refeição só transmitirá aquelas qualidades que o caníbal considera preciso conservar. É como se no processo de identificação o sujeito apagasse os restos dos elementos em virtude de aquilo que ele realmente ama. o sentimento de incorporar as qualidades do alimento perpassa diferentes modos de alimentação. Por isso o ato de devorar o próximo ou qualquer outra comida deve observar regras de conduta a partir das quais se realiza a dieta. Seja o caso por exemplo de uma mulher em estado de gravidez ela deverá evitar comer carne de animais cujas qualidades são indesejadas. As propriedades da carne do animal incorporado em muitas culturas aparecem como um alimento que permaneceria como traço no caráter da criança. Animais cobardes transmitiriam cobardía. No caso do banquete totémico o pai asesinado é devorado pelos filhos cujas propriedades seriam incorporadas por um evento ritualizado onde todos compartilhariam por identificação do mesmo elemento de comum união. É o caso das religiões atuais e na sagrada comunhão se repetirá simbólica e imaginariamente o mesmo processo de incorporação a identificação. Nesse sentido a eucaristia é uma cerimônia de amor que repetiria o ato de devorar a carne e beber o sangue do pai para que ele permaneça em nós e nos identifiquemos como irmãos. e no final de história de neurose infantil foi chamar atenção para a situação do paciente em angústia de ser devorado pelo lobo. O paciente em questão brincava com o pai ao lobo ou ao cachorro e simulava ser comido. Era aquela brincadeira que os pais fazem geralmente de morder a barriguinha da criança e ficar fazendo que o lobo ou o cachorro come a barriguinha da criança e faz uma espécie de cócega. Era notável a forma em que o paciente em situação transferencial com analista recuava diante das dificuldades de análise com ameaças de maus tratos e de todo querer devorar que segundo Freud não era senão a repetição da brincadeira como expressão de ternura. Cabe aqui lembrar a sentencia freudiana recordar repetir a elaborar aquilo que não se recorda se repete. O paciente de Freud menciona o fato de sempre querer comer coisas doces. No discurso cotidiano de um individuo qualquer aparece uma série de aspectos dessa fase oral a qual aparentemente se referem estas marcas de análise. Em adolescência aparece a frase te amo tanto que te comeria. Fala-se também de amor apetitoso. Chama-se de doce a pessoa amada. Parece haver uma relação de sustituição entre chamar de doce a pessoa amada falar em devorar aos beijos aquele doce e comer ou querer comer doces. No caso da sintomatologia do paciente de Freud o que estava em questão era a angústia do lobo e a perturbação no comer. Uma brincadeira terna se transforma num trauma para aquela criança. medo de ser comido que se desloca a problemas para comer. A questão toda aparece quando as relações de identificação incorporação e formação de um ideal do eu conduzem ao sentimento de culpa e depressão. De acordo com a interpretação freudiana trata-se da angústia de ser possuído pelo pai e é isso que deve ser trabalhado na análise segundo Freud. Freud mesmo menciona também que em meninas de idade pré-adolescente ou pouco depois apresenta-se também uma espécie de neurose que expressa a desautorização sexual mediante uma anorexia. A anorexia seria segundo Freud em esses casos um modo de fazer recuar o corpo sexuado da relação com outros corpos sexuados permanecer naquele corpo infantil sem traços de sexualidade. A questão da identificação e da incorporação ou impossibilidade de incorporação estaria na base da anorexia ou pelo menos de algumas dessas formas. a identificação continua sendo um problema a identidade continua sendo um problema para Freud em vários de outros textos mas por hoje concluímos por aqui. ! ! Legenda Adriana Zanotto